Olá, amigos otacos, e sejam muito bem-vindos a mais um passatempo aqui no OtakuPT. E desta vez o que é que nós temos para vos oferecer nada mais, nada menos que ingressos para a antestreia em Portugal do filme anime Mary e a Flor da Feiticeira. Um filme anime que oficialmente vai estrear nos cinemas portugueses dia 1 de maio pela Outsider Films, e nós aqui no OtakuPT vamos oferecer bilhetes para a antestreia que vai acontecer dia 2 de Fevereiro na Casa das Artes do Porto. Um passatempo muito, muito simples, claro que está aqui, é exclusivo aos residentes em Portugal, vocês encontram o link para o passatempo na descrição deste vídeo, uma coisa muito, muito fácil de participar e nós depois vamos entrar em contato com vocês para vos oferecer os bilhetes, por isso todos os detalhes estão no nosso post, link em baixo. Se vocês não conhecem este filme anime Mary e a Flor da Feiticeira, é basicamente um filme anime que é feito por um estúdio criado por ex-elementos do estúdio Ghibli, logo vocês já estão a ver a qualidade de animação que este filme anime tem e a história. Na história nós seguimos a Mary, uma pequena menina que um dia se aventura na floresta e na floresta ela encontra uma misteriosa vassoura e uma planta, uma planta que dá flor a cada 7 anos. Ela é transportada para um outro local, uma escola de magia e nós num filme anime vamos seguir o seu percurso à medida que ela se torna aprendiz de feiticeira. Uma história bem, bem emotiva, muito bem animada, claro está, ex-animadores, ex-elementos do estúdio Ghibli, não seria de esperar outra coisa. E vocês não se esqueçam então de participar, nós temos bilhetes para vos oferecer e têm aqui esta oportunidade de verem um bocadinho mais cedo a estreia de Mary e a Flor da Feiticeira.